Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o G-Filho da companhia Humordo.g. É a primeira vez que está aqui? Se inscreve no nosso canal. Curta a nossa página no Facebook. Me siga lá no Instagram. Curta o nosso vídeo para ajudar esse canal a crescer. E bem-vindos a mais um do Ano de Piadas. Bom, e você já sabe como funciona. Eu escolho um amigo meu comediante, lanço um tema para ele e mando ele fazer umas piadas e ele se vira. Depois ele me desafia de volta e me manda um tema que eu sei lá qual é e vou ter que me virar e fazer minhas piadas também. E continuando a nossa viagem pela Bahia que a gente está cansado. Vamos lá para a GQE falar com o Ednei Santos. Ednei, faz umas piadas aí de... Nossa cidade é pequena, mas não é cidade pequena. Vamos lá, cidade pequena. Salve, rapaziada. Meu nome é Ednei Santos. Eu estou aqui para participar do desafio de piadas do G-Filho. Muito obrigado. Bom, o tema que ele me deu foi cidade pequena. É um tema difícil, né? Cidade pequena, assim, para você fazer piada logo de cara. Eu moro em GQE, na Bahia. No interior fica alguns quilômetros de Salvador. Não sei exatamente. Sei que de ônibus ficam seis horas de viagem. E aqui é uma cidade pequena, né? Ficou conhecida pelas mochilas. Vocês podem pesquisar aí. As mochilas gigantes lá. Aquela mochila era tão grande, mas tão grande. Que a mãe resolveu encher de merenda para o menino. E o menino deu merenda para a escola toda. A mochila era maior que os alunos, né? E arrastando pelo chão. Para você ter a ideia, o político daqui resolveu... Resolveu pagar propina, né? Encheu a mochila de dinheiro para pagar propina. Esse político foi a falência. Aqui também tem Bocais. É conhecido pelo seu membro, né? Perto dele, Kid Bengala, tá no frio. É uma minhoquinha. É uma criança perto dele. O membro de Bocais era tão grande, mas tão grande. Que ele focava a culpa na cabeça do membro. Ele focava. A gente passava, tava ele na porta. Focando o licor, né? Bom, é isso. O que eu tenho para falar da minha cidade é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, valeu. G, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Seu tema é... Deixa eu pensar. Bom, se você me deu cidade pequena, eu vou te dar cidade grande. O lugar onde você mora aí. Fala do lugar onde você mora. E vamos ver o que é que dá. Abraço. Valeu, rapaziada. Beijão. Legal, tá vendo? Acabamos conhecendo um pouco mais da sua cidade. Bacana, obrigado. Vamos lá. Falar de cidade grande. Onde eu moro aqui. Eu sou de Campinas, São Paulo. É uma cidade relativamente grande. Aqui é conhecido por ter muito viado. Eu acho que eles iam gostar de conhecer o Bocais. Embora eu ache o nome meio impróprio. O certo seria Bilais, né? Aqui em Campinas tem umas coisas muito esquisitas, cara. Por exemplo, se você quiser tomar um sorvete mais gostoso do mundo, você vai ter que ir lá na Sergel. É uma fábrica de sorvete aqui. Meu amigo, você pode ir lá no verão, no inverno, com chuva, com neve. Meu, você vai achar uma fila gigante lá, cara. Uma fila que você vai demorar umas duas horas para pegar um sorvete. Eu nunca vi tanta gente junta fazendo uma fila para querer chupar alguma coisa. Nem que eu estou em Campinas. Campinas também é conhecida por ter o maior prostíbulo da América Latina a céu aberto. É? É um bairro, um bairro inteiro de prostíbulo. Jardim Itatinga. Vocês conhecem, né, seu safado? Lá, Gênesia Ruda é considerada uma freira. Para vocês terem uma ideia, a maioria das casas lá é prostíbulo. É prostíbulo. As poucas casas que não são, tem que colocar uma placa. Casa de família. É verdade isso. Lá tem de tudo. É uma cidade. É uma cidade. Lá tem tudo. Tem banco. E o banco também coloca uma placa para fora. Escrito, aqui quem fode é nós. Para deixar claro. E eu conheço bem esse bairro. Eu chego lá, vou cumprimentando todo mundo. E aí, mãe? E aí, tia? Beleza? Não, gente. Brincadeira. Que injustiça. Minha família nem me cumprimenta. Uma outra curiosidade de Campinas é a Escola de Cadetes do Exército. É um lugar que forma os maiores oficiais do exército, que vão lá para Agulhas Negras. É um lugar muito bonito. É um prédio histórico bonito, assim, lindo, grande, pintado de rosa. Aqui temos umas placas que indicam os pontos turísticos de Campinas. Eles colocaram as placas em duas línguas, em inglês e português. Só que é umas placas, cara. Eles traduziram o Santuário Nossa Senhora das Desatadoras dos Nossos como Church. Pedreira do Chapadão, já vou falar dela. Parque. Teatro de Arte Ofício. Theater. Meu, que preguiça. Como você viu na placa, tem um lugar chamado Parque da Pedreira do Chapadão. É legal a história desse lugar, porque era uma antiga pedreira que ficava no bairro do Chapadão. E se transformou num parque. Daí o nome. Parque da Pedreira do Chapadão. É meio óbvio, né? É um lugar muito bonito, bem cuidado. Tem uma paisagem bacana, uns lagos, umas árvores, bem legal. Mas o curioso é que surgiu uma tradição, que eu sei lá porquê, que o pessoal faz aniversário lá. Muito aniversário. Você vai no fim de semana, tem umas três ou quatro festas correndo. É esquisito, mas tem. Pera. Bom, e era o que tinha pra hoje. Tá bom? Se você conhece algum comediante e quer ver ele aqui, marca ele nos comentários. A gente vai atrás dele. Vamos ver se ele aceita, tá bom? Muito obrigado, minha gente. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Curta a nossa página e me siga lá no Instagram. Muito obrigado, gente. E aí E aí E aí